Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai de surreal Onde é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Dei a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando Vai rebolando Essa bunda Essa festa Eu quero ver você dançar pra mim Dei a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando Vai rebolando Essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal O que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim E a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda E a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Que ele pique com chufa, barulha e família E a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Obrigado.